Música Meu Deus do céu! Aconteceu de novo! Tá de prego o painel. Música Alô pessoal, Rádio 100% Jogos Sinucas. Estamos aqui momentos antes do maior jogo da história da sinuquinha brasileira. Veja só como é que tá a plateia. Bicu de Sete Lagoas por ali. Wesley de Uberaba por ali. O pessoal se escorando, todo mundo querendo ver o mega clássico da sinuquinha. Baianinho de Mauá versus Cobrinha. O jogo mais esperado do ano. Opa! Olha a esposa do Baianinho. Você tá doçando pra quem? Meu marido. É ótimo, né? Valeu pessoal, é top, é show. De Mauá versus Cobrinha. Tavam juntos? Alô pessoal, Rádio 100% Jogos de Sinucas. Tranquilo? Estamos aqui no vídeo 1. A gente vai fazer vários vídeos. Baianinho de Mauá versus Cobrinha no Camp Nou da sinuca brasileira. Dezembro de 2017. Quem chega 10 vitórias primeiro vencerá a primeira série. Eles vão jogar duas séries. Quem faz 10 vitórias primeiro. Se um vencer a primeira série e o outro vencer a segunda. Vão jogar a terceira série. Quem faz 10 vitórias primeiro. Quem leva o dinheiro todo. Valor dos prêmios 20 mil reais. Desde já, aquele abraço para o pessoal da Esportiva Snooker. Nosso amigo Chicão. Natal Snooker. Nosso amigo Gil. E a Nine Ball de Ribeirão Preto. Nossos parceiros aí da Rádio Céu de Jogos de Sinucas. Jogo de Paimpa. Regra. Regra de São Paulo. Aquela... O pessoal colocaram o nome de regra suja. Não gosto muito desse nome. E segue os jogos. É sem partido algum. E o Camp Nou tá lotado. Tadassu. Viu, pessoal? Se tu sentar aí, não atrapalha. Se tu sentar aí, não atrapalha. De sentar. Cobrinha versus Baianinho de Mauá. O jogo mais esperado do ano em todo o Brasil. Da sinuquinha. Dando sequência no vídeo, tivemos um leve corte para tirar as dúvidas do Pobrinha. E segue o jogo. Gente, só lembrando que dia 15, 16 e 17 de dezembro. Vamos estar lá em Corubaíba, Goiás. Rádio 100 de Jogos de Sinucas. Baianinho de Palá. Cobrinha. Muita galera. Vai estar marcando presença. Primeiro mega torneio de sinuquinha em truco lá de Corubaíba. Todo mundo lá em Corubaíba. Dia 15, 16 e 17 de dezembro. Dia 15, 17. Primeira partida. Primeiro vídeo é andamento. Baianinho de Mauá versus Cobrinha. A gente vai fazer aqui vários vídeos. Não vamos fazer vídeos longos porque fica muito cansativo aí para a galera ver. Vai estar marcando presença. O que é isso? O que é isso? Estamos filmando aqui o jogo através de um tripé, imagem parada, tá muito top, viu galera? Bayern de Malá versus Cobrinha no Camp Nou da Sinuca Brasileira, dezembro de 2017, o jogo mais esperado da Sinuquinha Brasileira de todos os tempos, vencerá a primeira série. Venceu a primeira partida, Cobra d'água para cima do Baianinho, 1 a 0 para o Cobra d'água, quem faz 10 vitórias primeiro vence a primeira série, beleza? Pensa! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai tentar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?